E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos conhecer a casa do nosso amigo, do nosso novo amigo Roy e a sua esposa Nisse. Isso mesmo, minha xará. A esposa dele também se chama Nisse e encontramos algo incrível dentro da casa dele, um tubarão. E olha só, convidamos vocês a conhecer a história de como esse tubarão foi aparecer dentro da casa do nosso amigo. Fala aí seu nome, de onde você é? Meu nome é Cleonice, mas me chamam de Nisse. Aí ó, charada Nisse aí gente. E aí, fala pra gente, como é que surgiu esse projeto em você, no seu coração? Ó, eu morava em Porto Velho, tinha minha casa, tinha minhas meninas que cuidavam, né? Aí, como veio a pandemia, a gente não tinha trabalho, aí surgiu a ideia de fazer o barão e sair trabalhando e morando na casa. É isso aí? Isso foi a ideia que a gente teve. Então, mostra a casa pra gente, mostra a sua casinha. Aí gente, vamos conhecer a casa da nossa amiga. É uma casinha diferente, tá? É uma casa diferente, vocês vão olhar assim, tem bastante fio. Já, já, conto pra vocês. Por que disso aqui tudo? Vamos lá, dá licença. Olha só, amigos, eles têm televisão. Já amei, de primeira. Não, não é televisão, é um computador. É um computador. Olha só que legal, gente, é computador, ó. Olha só que legal. E olha só, aqui tem armários, um ventilador. Olha que tamanho dessa cama. Isso é pra dormir gostoso, hein? Tranquilo, ó, bastante armário, climatizador, tem um ventilador. E esse bichão aqui? Fala, não. Tubarão. É um tubarão verdadeiro? Sim. Nossa, gente, olha esse aqui. Foi pego pelo meu pai. Foi pego pelo seu pai? Aham. Já vou lá pra você contar a história pra gente desse tubarão aí. Deixa eu só tirar uma foto aqui, gente. Que fantástico esse aqui. Que legal. Que legal, nossa. É isso aí. Aqui a casinha deles. Tem de tudo um pouquinho. O armário. O fogão. Água. E é isso aí. Foi construído por vocês mesmos? Olha só, tem espelho. Uhul. Que legal, gente. Aqui a geladeira deles. É a maior que a nossa, ó. Que legal, hein? Que bacana. Essa aqui é a casinha dos nossos amigos. E eles trabalham aqui nessa casinha. Vamos perguntar aqui pro nosso amigo, pra ele explicar pra gente. Como é que surgiu essa ideia de trabalho. Vou apresentar aí pros meus amigos. Eu sou o Rui, o cara dos adesivos. Bom, me dedico da vida a rodar agora novamente e ir fabricando e fazendo dezenas que a gente vai encomendar. E assistimos a eventos como este e de outras coisas mais. E, bom, eu... A ideia sempre foi do tema de fazer o motorhome, mas se concretizou mais no tempo da pandemia. Que, bom, uno tinha mais tempo e poder lhe dedicar. E o construí em base a nossas necessidades. A gente não tem banheiro dentro porque senão me resta espaço pra trabalhar. Sim. Então, o banheiro é fora, com a bajaquinha, né? De camping, que é banheiro. Tengo 14 litros para cada um, pra poder tomar banho. Em os reservatórios de climatizador e, bom, e o porta-bote ia lá. Bom, o único que eu não fiz daqui foi soldar o metalão. O resto... Isso eu tive que mandar a fazer. Sim. E um engenheiro amigo meu, técnico também, em energia, ele me deu uma força com o painel. Olha só, que bacana, né? Poucas coisas foram outras pessoas que ajudaram, né? Sim. O mínimo, indispensável, bom dia. Ela não está com forro ainda, porque eu ia fazer de pinos, encaixado, mas em São Paulo. Mas me di conta que na cama, se pôr o forro, não vai dar, eu não queijo. E minha intenção era poner expansão. Mas não, minha ideia, quanto mais discreto, mais dissimulado, para mim, melhor. Também por o tema de segurança. Sim, sim. Principalmente que você trabalha com essa área de adesivos, então assim, tudo aquilo que envolve dinheiro, é necessário realmente se ter segurança, né? Sim. E o que mantém vocês na estrada é os adesivos? Eu trabalhei com os adesivos. Ganhei dinheiro no meu país, na Argentina, eu nasci na Argentina, mas depois na Argentina. Sempre com problema, me fui no ano 2000, na Europa, e vou até aqui, em 2011. É isso aí, então, desde 2011 está rodando o Brasil. E sempre com problema. É isso aí, o nosso amigo, ele é argentino, abriu a sua casa, mostrou pra gente, olha só meus amigos, ó. Daqui a pouco eu vou dar um giro aqui em volta do carro dele, mostrando os adesivos. Você que quer produzir adesivos pro seu carro, pra sua moto, pra sua bicicleta, pra sua casa, pra sua empresa, entre em contato com o nosso amigo, aí eu vou deixar a descrição embaixo do vídeo, pra tá dando uma força pro nosso amigo, que é isso que mantém ele na estrada, é o trabalho dele. Então lá que eu pensei que era televisão, são aparelhos, né, pra produção dos adesivos, é ele mesmo que produz, é ele que faz tudo certinho. E é isso aí, você manda também, se alguém quiser por correio, envia, envia. Em Porto Velho, muita gente me encomendava do interior de Rondônia. É isso aí, hoje nós estamos aqui em Rolim de Moura, tá, né, a gente tá dentro do estado de Rondônia, então assim, pra fora ele envia os adesivos também. Gente, quem puder dar aquela força pro nosso amigo aí, vou deixar o contato dele aí, pra vocês entrarem em contato com ele, tá pedindo e ajudando o nosso amigo financeiramente pra ele manter as viagens dele. É isso aí, fala pra gente um pouquinho sobre aquela caveira, daquele peixe. Ah, é, é uma cabeça de tubarão. É, é um tubarão, então fala pra gente um pouquinho, como é que surgiu? Foi dissecado, foi na lembrança do meu pai. Meu pai é inglês, e bom, como todo inglês, não moram quase quando se aposentam na Inglaterra, moram no sul da Espanha ou no sul da França. Sim. E ele morava no Mediterrâneo, e uma vez pegou aquele tubarão, e o dessecou e o tuvo ele durante muitos anos. Foi uma herança, digamos. Um dia me lo deu, não, e bom, e lo rimos por todo lado. Olha só que legal, gente, que bacana, hein? Uma história fantástica, uma história que vai levar, né, pra muito, pra frente, começa a passar de herança, de pai para filho, de geração em geração, e contando a história que a vida desse pai sempre vai estar vivo, através das suas histórias, através dessa lembrança. Então, assim, ele ficou um marco que não vai ser esquecido, né? É isso aí. Meu amigo, então, ó, muito obrigado, tá? Muito obrigada. Deus abençoa, e que Deus continue abrindo portas e oportunidades pra vocês. Eu quero mostrar um pouco do carro pra vocês aqui por fora, eu quero mostrar os adesivos. Gente, novamente quero lembrar vocês, quem puder ajudar o nosso amigo, né, comprando os adesivos, você produz conforme a pessoa quer, se ela mandar pra você, ó, eu quero assim. Você faz também? Sim, eu olho o primeiro, o adesivo que tem a gente, e eu lhe falo se eu posso ou não, sim, ou como eu faria, mas eu mexo desde o motor de popa, trator, um jet ski, carro, picape, adesivo que não se encontra mais no mercado, eu refaço ele, né, e a gente sempre vai ter de novo o adesivo. Olha só, então a gente, ele faz bastante coisa, entra em contato, faz o orçamento com o nosso amigo, e ele vai te dar uma resposta, se ele faz, se ele não faz, e os valores, você também fala com ele diretamente. Beleza? Então vou estar mostrando aqui um pouco dos seus adesivos, do seu trabalho, como você produz. E também lembrando que ele faz os adesivos pra carro, né, esses adesivos pessoal de motorhome, né, essas... E não só produz adesivos pequenos, se não, desde uma roda de bike, moto, e aí pra frente, motorhome também, e esses não tenho pronto, porque são maiores. Aqui tem uma limitação de carga e um estoque de adesivos, pequenos, mas todo o resto... Combina, todo o resto é combinável, né, e aqui tá também, se você quiser dar uma ajuda pro nosso amigo, né, se você se comover, aqui ele tem um pix, qualquer valor que você quiser ajudar o nosso amigo, 50 centavos, 1 real, 2 reais, é bem-vindo pra custear as viagens dele, por onde ele passar, ele tá levando essa obra de arte, que é os adesivos. Olha só, meus amigos, que bacana, olha só, são variedades de adesivos, como eu posso mostrar pra vocês, né, são variedades de adesivos que ele produz, olha só. Esse é o carro que ele viaja, tem até uma moto, né, olha só. Esses aí são os adesivos do nosso amigo, olha só que bacana, que capricho, né, bem caprichadinho os adesivos do nosso amigo, olha só desse lado de cá. Vou ter que entrar por aqui, olha só, que bacana, gente. Muitos adesivos, olha só, você pode escolher de qual você quiser, ele envia pra vocês, tá bom? Vou deixar aí embaixo na descrição, como vocês entrarem em contato com eles. Tem também o telefone lá, que é o pix dele, tá, é o telefone, vocês podem entrar em contato com ele, beleza? Vou falar o adesivo do nosso amigo, Roy. Dança! Aí, mais um adesivo. E tem muito nem aqui, hein? O negócio mais é que você tem que esperar. Show. Só vende que isso aqui é da... Como é que a gente tem? Aí, lindo. É difícil, gente. Show de bola, mais um adesivo aqui. Aê, ficou? O adesivo do nosso amigo... Roy. Roy. Até aqui você tem que carregar isso. Nosso amigo viajante, Roy. Até eu querer, hein? É isso aí. Tá bom, olha só. Esse é o nosso adesivo do canal, um giro alto pelo mundo da Polo Safira, tá bom? O seu já foi levado lá, né? Isso. Aí, levou lá? Isso, a esposa levou lá, tá tudo certo. Aê, obrigada. Deixa eu só mostrar um pouquinho aqui, o carro do nosso amigo. É isso aí. E olha só que chiqueza, gente, ó. Ele carrega, ó. Carrega um motinho. A motinha aqui, ó. E ele vive nesse carro. Roy adesivos, aí. E não é que nós ganhamos um adesivo exclusivo para a nossa Safira? O Mickey e a Minnie. E a gente está pensando em gravar Nisse e Lino nesse adesivo. E aí, meus amigos, comenta aí embaixo o que vocês acham. Devemos fazer o nosso nome e gravar. É isso aí. Feliz Natal para vocês. Feliz Ano Novo. Um grande abraço. Estamos aqui dando uma olhadinha na Safira. Prontinha, preparada para pegar a estrada e viajar de novo. É isso aí. Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Feliz Natal e um Feliz Natal. Feliz Natal e um Feliz Natal.